Recentemente, o meu pai precisou fazer uma consulta oftalmológica e foi falado para ele que ele precisaria fazer a limpeza da lente que foi colocada na cirurgia de catarata. Foi isso que eu ouvi também numa consulta, recentemente no meu consultório. Será que todo mundo que faz cirurgia de catarata precisa fazer essa limpeza da lente? A cada quanto tempo é necessário fazer essa limpeza? Será que todo mundo vai precisar fazer então? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre a limpeza que deve ser feita na lente que se coloca na cirurgia de catarata. Será que todo mundo precisa fazer? Quando fazer? Bom, a resposta é que não são todas as pessoas que precisam fazer essa limpeza. É exatamente a lente. Atrás da lente, existe uma membrana que separa a parte da frente e da parte de trás do nosso olho. E é ali que se coloca a lente para apoiar depois da cirurgia de catarata. Essa lente é intraocular, ela é dentro do olho e ela vai ficar ali pelo resto da vida. Acontece que em algumas pessoas essa membrana que fica atrás da lente, ela acaba perdendo a transparência. Quase como se fosse uma catarata. E aí é necessário fazer a limpeza, na verdade, da parte dessa membrana, retirar essa membrana dali. Que para facilitar, muitas pessoas falam como limpeza da lente. Mas na verdade não é bem a limpeza da lente. É a limpeza dessa membrana, dessa cápsula, que chama-se cápsula posterior, que é feita para limpar ali, que é feito um laser para poder limpar essa cápsula. Para tirá-la da frente do nosso olho, vamos dizer assim. Normalmente, essa limpeza, esse laser, é feito apenas uma única vez. Pode ser necessário, às vezes, complementações, mas é muito raro. O mais comum é que se faça uma única vez em cada olho que foi colocada a lente na cirurgia de catarata. Mas volto a reforçar, não são todos que precisam fazer essa limpeza. Isso vai depender dessa alteração, dessa opacificação da parte da cápsula posterior que a gente tem ali no olho. Então, nas avaliações oftalmológicas de rotina, após a cirurgia de catarata, o médico vai avaliar quando deve ser feita essa limpeza da lente e se realmente é necessário fazer essa limpeza da lente. Não é comum que seja feita, principalmente antes de dar os seis primeiros meses da cirurgia. Você entendeu a respeito da limpeza da lente? Ficou alguma dúvida? Se ficou, por favor, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Meu nome é Wilson de Martini Jr., sou oftalmologista e esse canal foi feito com todo carinho para levar para você informações sobre saúde, principalmente a saúde dos olhos. Eu me despeço, agradecendo demais a sua atenção. Se você é novo no canal, se inscreva, isso nos ajuda muito e com certeza você vai ter muita informação legal aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá. Eu te vejo lá.